Em 100 metros, curva à direita. Em 100 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Recalculando a rota. Em 500 metros, curva à direita. Em 500g. Em 600g. Em 500g. Em 500g. Em 500g. Em 500g. Em 500g. Em 500g. O que é isso? Em 200 metros, curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. O arcane de Horizon vai começar em breve. Boa sorte. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, curva à esquerda. E aí 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 Em 400 metros, curva à direita. Você chegou cedo, mas o próximo evento do Arcade Horizon vai começar em instantes. Aproveite. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Recalculando a roda. E aí 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 Vamos lá. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Vamos lá. Vamos lá. Você chegou ao destino.